Galera, hoje o tema do vídeo é sobre uma arte marcial misteriosa, oculta, lá do Japão feudal. Isso mesmo, se prepara, porque hoje falaremos sobre a arte dos assassinos das sombras, dos assassinos ocultos e espiões. Hoje falaremos sobre ninjutsu. Galera, deixa eu te falar, nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas flechando, como a parada lá da Ford, quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país fecharia? Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade, da Bruna Siqueira, Cássica Grossa em Marketing Digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade, aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Galera, então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Você já fez isso? Vem comigo. Ninjutsu é um termo usado para identificar ou definir como arte dos ninjas ou arte ninja. É de fato a arte marcial dos ninjas, que eram assassinos ou espiões do Japão antigo. Essa arte marcial, o tanto misteriosa, tem uma origem um pouco complicada. Como assim, instrutor? Deixa eu te falar o porquê. Não há um criador específico desse estilo, mas acredita-se que sua origem esteja relacionada ao templo Shaolin da antiga China. Isso porque, segundo a historiografia das artes marciais, o ninjutsu tem uma origem estimulada entre 3.000 a 4.000 anos. E, como qualquer outra arte marcial, o ninjutsu tem a sua ramificação de técnicas, ou seja, o seu conjunto de técnicas, que aí vão diferenciando. É uma arte marcial ainda misteriosa. A gente tem referências aqui no nosso país. Existe um ninjutsu em São Paulo, em Belo Horizonte, em outros estados também. Mas a gente ainda tem pouca difunção. Está muito pouco difundindo no nosso país o que seria essa arte marcial. O que é o ninjutsu? Vocês sabem, para quem acompanha e gosta, é a arte marcial que apareceu nos filmes Ninja Assassino, Ninja e até no anime Naruto. Galera, então vamos lá. As técnicas do ninjutsu são desvididas basicamente em taijutsu, que é o combate corpo a corpo, e a parte identificada de combate de armas, que aí entra o ninjutsu, espada, jojutsu, bastão, e por aí vai. Eu vou te falar algumas sínteses de técnicas do ninjutsu. As técnicas do ninjutsu são Taihenjutsu, Quedas e rolamentos. Koshinjutsu, Ataque aos nervos e pontos vitais. Shimyuaza, Técnica de contraestrangulamento. Gyakuuaza, Chaves e torção. Swoyuaza, que é a parte de combate de solo. Hibutekujutsu, Migreboshi e Kobudo, são as partes, e o Aikijutsu, são as partes de combate com arma. Tá bom? Técnica de arma. Topojutsu, Arte de escapar. Hajutsu, Arte de escapar e de fuga. Nienjutsu-e-shue, Toque da morte, dividido em Ji-Ching, Ji-Mak e Jin-Hetsu-e. Uma curiosidade até sobre isso, que é, para você que não viu aí, e vai estar no link dessa descrição, o filme Grande Dragão Branco, com o Van Damme, que mostra a história do lutador americano e praticante de ninjutsu, Frank Dukes, que, durante uma cena que o Van Damme mostra no filme, ele realiza o Jimak, Toque da morte, em que ele bate uma filha de tijolos e quebra o último tijolo, o tijolo que está embaixo. É uma técnica de demonstração muito famosa no mundo das artes marciais, que é usada no ninjutsu, ok? E que algumas outras artes marciais treinam esse tipo de quebramento, esse tipo de demonstração. continuando, as armas do ninjutsu, elas são divididas da seguinte forma, a gente tem a katana, tem a kusaragama, kusarai fundô, que é uma arma contra espadas, a gente tem o shuko, que é uma espécie de munhequeira com garra, as famosas shurikens que o Naruto usa, direto, que são as estrelas ninja, ok? E a gente também tem a kyoko jetsugama, que seria uma espécie de corrente com punhal, ok? Todos isso fazem parte do treinamento de ninjutsu. Então, o praticante de ninjutsu tem que aprender literalmente a jogar sujo, a ser furtivo, tanto que a arte incentiva os praticantes a aprenderem a habilidade de se camuflar, entrar e sair de ambientes e treinar o não fazer barulho para andar, que é muito comum nessa arte, dentre outros aspectos. Esse vídeo somou para você? Deixa seu like, cara, se inscreve nesse canal e deixa aí nos comentários se vocês já viram algum filme que tem essa arte dos que eu falei aqui. Dá uma conferida no link, tá bom? Sobre o filme ali, é top. Se você não viu, veja, é muito bom. Tá bom? E vocês vão gostar bastante. No mais, aquele abraço, tamo junto!